A palavra é o deputado Duarte Nogueira, saudando o deputado Edson Aparecido, que retorna à casa. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, existe em curso nesta casa uma tentativa sórdida e marqueteira de tentar nivelar malfeitos, de misturar fatos e colocar todos os políticos, em especial do PT e do PSDB, na mesma linha de conduta. Na semana passada, deputados do Partido dos Trabalhadores utilizaram esta tribuna para rasgar em verdade sobre os resultados das investigações do cartel de trens em São Paulo, o qual, registre-se, foi o único Estado onde o governo federal fez questão de trabalhar e investigar, apesar de relatório do próprio CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, indicar que o conluio de empresas que supostamente se organizou para atuar no Estado tenha feito o mesmo em contratos de outros estados da federação e, pasmem, do governo federal. Enlameados pela vergonhosa atuação de uma quadrilha nas entranhas da Petrobras, de onde, ao que indicam as investigações e delações, bilhões de reais foram roubados do povo brasileiro em benefício de empreiteiras, de lobistas, de agentes públicos e de partidos políticos, Sim, o partido que foi a TV nas eleições se intitular, falsamente a verdade, como o grande defensor dos pobres, é o mesmo que tira da boca dos brasileiros para se enriquecer e enriquecer os seus comparsas. É o Robin Hood às avessas, tirando dos que mais precisam para encher os bolsos de quem já tem tudo. Para que não sobrem dúvidas sobre este tema, deixemos bem claro, o cartel do setor metroviário não teve nenhuma participação de lideranças do PSDB. Consistiu isto, sim, num acordo entre empresas para ganhar licitações e dividir o mercado com a possível ajuda de agentes públicos, não políticos. Não há, nem no CAD, nem na Polícia Federal, nem no Ministério Público, qualquer indício de envolvimento do PSDB em qualquer instituição ou governadores que representaram o partido nesses últimos 20 anos de governos tucanos do Estado de São Paulo. A única tentativa de envolver o PSDB neste jogo partiu do relator da Simens, Sr. Heinheimer, que em uma carta indicava ter ouvido dizer do envolvimento de parlamentares da base do governo no pagamento de popina. Jamais este fato confirmado ou provado, e em sua maioria já descartado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesta mesma carta, o mesmo delator que chegou ao CAD pelas mãos de um deputado do PT, pede dinheiro e emprego ao PT em uma diretoria da Vale. Não é de se estranhar, portanto, que a CPI aberta nesta casa, com o único objetivo de tentar chantagear o PSDB durante o período eleitoral, tenha chegado ao fim sem ouvir um único depoimento. É triste, é lamentável, mas é a pura verdade. Ao contrário, o escândalo da Petrobras, assim como o mensalão do PT, ao que indicam os depoimentos dos principais envolvidos, foi a armação de uma quadrilha formada por empresas que tentavam cartelizar suas obras. Sim, mas também por agentes públicos e representantes de partidos políticos. Dinheiro que teria entrado diretamente no caixa do PT ou de aliados para abastecer um propinoduto que enriqueceu poucos e deixou os brasileiros com uma empresa de joelhos com perdas bilionárias. Não me venham com comparações, não me venham com alegações de protecionismo da mídia, porque nós sabemos muito bem qual partido tem mãos em caixas milionárias de publicidade que abastece, aliás, dezenas de blogs com o único intuito de falar mal dos seus adversários e elogiar a si próprio. Nem o mais pelego dos jornais poderia ignorar um escândalo da magnitude que toma de assalto a Petrobras. Não me venham com a premissa que a oposição não desceu do palanque, pois, sabidamente, quem nunca deixou os palcos foi o PT. Desde que ganhou as eleições em 2002, o PT nunca mais teve outro plano que não o de se manter no poder. Ao país restou uma inflação galopante, uma gestão cuosa ideologia é cega e prejudica a nação. Não me venham fazer o papel do governo taído, do pobre presidente que não sabia de nada. Este papel não vai colar mais. Nós, como oposição e como cidadãos, estaremos ainda mais atentos e vigilantes. Não sossegaremos enquanto não banirmos os ratos que ainda continuam roendo a bandeira nacional. Muito obrigado, senhor presidente.